Alô? Oi Thiago, aqui é o Olívio Dutra. Olívio Dutra? Não acredito. Mas que bueno, lembra de mim? Fui prefeito de Porto Alegre, governador, também fui ministro das cidades. Claro que eu lembro, Olívio. Que prazer em falar contigo. Mas o prazer é meu, rapaz, ter um cidadão que está, tenho certeza, construindo conscientemente o voto, né? Tu sabes que a eleição está chegando para os seus finalmentes, né? Primeiro turno é agora, dia 15 de novembro. Não deixe de ir votar, né? Sim, eu ainda estou em dúvida, sabe, Olívio? Será que vale a pena sair para votar no domingo? Mas muito a pena, Thiago. O voto é quem decide, né? E quem decide é uma eleitora, eleitora. Eu sugiro a Manuela. 65, 65. O que que tu acha, Thiago? Sim, sabe, eu gosto da Manuela. Eu estava mesmo pensando em votar nela. Eu gosto das propostas dela. Eu sei que ela quer ouvir as pessoas. Ah, mas que bueno. Ela está preparada para governar a cidade. Mas eu também penso assim, Thiago. Que bueno. Que bueno que eu possa estar te instigando para ti, né? Construir bem o teu voto. Essa dupla de gente séria, responsável, dinâmica, disposição para o trabalho, para ouvir as pessoas. Um abração e bom voto. 65, Manuela Prefeita. É isso, Olívio. Obrigado por ter me ligado. Apenas do autor da sala de我, a servsilência, dewasso! A servilência para encourage ecoei! Ouººººº pulsinha, se quelairá isto!